Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim. Bom dia para todo mundo, são 8h35 da manhã do dia 26 de janeiro de 2023 e eu começo com um disclaimer que eu falo aqui, nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como é visto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, o fechamento de ontem, por onde a gente começa, dia de volume em geral mais baixo no portfólio, continuidade das evoluções positivas na maioria dos ativos, Multilaser chamando atenção com uma subida de 7,58%, na sequência alguns ativos acabam chamando atenção, o IRB com o grupamento de 30 para 1, primeiro dia de negociação ontem com queda de 20,93%, Oi, com forte evolução, só no dia de ontem 34,62%, parece especulativo, sem qualquer fator aparente que justifique essa subida mais agressiva e americanas com movimentos fortes desde o início daquele caso todo que a gente tem acompanhado de falência e por aí vai, da fraude, não é fraude, é erro, não é erro, ativo em fase bem especulativo, fechamento positivo de 17,5%, então claramente forte volatilidade nos ativos com maior caráter, eu diria, especulativo e um pouco mais com risco. Acontecimentos, a gente vê a Finlândia, Holanda e Espanha já seguindo no envio de tanques, que foi comentado ontem, a resposta da Rússia não parece gerar uma escalada no conflito, abre aspas aí, tanques americanos vão queimar na Ucrânia, parece muito mais uma questão de ok, vamos combater e não a questão toda do receio de eles envolverem a OTAN na guerra e por aí vai, me passa uma aceitação russa do movimento, então não acho que o Kremlin tem aí nenhum indicativo de escalada da guerra no que tange uso de arma nuclear ou full out world, tipo a guerra generalizada para todo mundo. Os Estados Unidos devem enviar 31 M1 Abrams, que é o tanque deles lá, o robusto deles, a Ucrânia deseja algo em torno de 300 tanques, indicativos aí de que a gente vai ter algo próximo disso com a quantidade de tanques que a gente tem ali entre 2 mil e 3 mil que a gente tem na Europa dos Leopards, é possível que nós cheguemos a algum nível próximo disso que ajudaria consideravelmente a Ucrânia. O encontro Brasil-Uruguai foi mais um papelão, o Uruguai se destacando como racional do Mercosul, como comentado no BEM que foi colocado ontem como algo ali, eu achei que valia a pena aprofundar o Lacalipou, mantendo ali justamente o Uruguai a posição de abertura econômica, o que é bem positivo, num direcionamento bem interessante. O Lula ainda repetindo a ladainha negacionista de que o Temer era golpista, de que foi um golpe contra Dilma, esse tipo de retórica só atrapalha e pentelha, não acho que leva ninguém a lugar nenhum e é claramente negacionista. O processo de impeachment foi dado de uma forma completamente de acordo com o que está na Constituição, tirando a não perda dos direitos políticos da Dilma no final, que foi recusada pelo Lewandowski e está escrito claramente na Constituição. Então o Lacalipou entra no meu radar, como dito, é como o cara iria se observar no que tange a América do Sul. Expoente de visão mais liberal, tira protagonismo de visão protecionista, esses movimentos positivos criam um comparativo discrepantemente positivo, pode vir a deixar bem claro politicamente, da força política para esse movimento de mais centro-direita liberal, e os países com visão equivocada versus Uruguai acabam criando uma dicotomia que pode resultar em um ganho de força de uma política econômica mais ortodoxa daqui para frente. Tudo isso desembocando no Lula dizendo estar, abre aspas, totalmente de acordo com a renovação do Mercosul e o Haddad vindo falar em reequilibrar a balança comercial com o Uruguai, basicamente querendo ali tentar dar uma cenoura para dissuadir o Uruguai da continuidade do movimento com a China, dado que, como foi comentado no BEM que está no canal, a perda de força que causaria para o Mercosul um envolvimento maior, independente do Uruguai, com a China uma grande potência global. O conselho do BNDES aprovando o Mercadante, sem novidades, não acho que qualquer um aqui achou que fosse ser recusado, negado. Americanas pedindo Chapter 15 nos Estados Unidos, basicamente a recuperação judicial no molde americano, poderia ser o Chapter 11 também, mas é o capítulo 11 ou o capítulo 15, aparentemente foi o capítulo 15, não entrei muito a fundo porque não é propriamente relevante aqui, e o STJ revertendo a reversão da apreensão dos 1.2 bi do BTG. Então o bloqueio se mantém negativo para americanos. Isso aqui eu comentei porque eu comentei, porque foi uma notícia nova, mas isso aqui não é o tipo de coisa que a gente deveria parar para ficar prestando atenção, que vai ser 350 mil recursos e bababá e não sei não acho que é algo que dá ali para usar como ponto de avaliação. A PagMenos abrindo 61 lojas no quarto trimestre de 2022, é um crescimento agressivo. E os ativos que eu estou observando mais de perto, muito mais forte, BR Portons, que está estacionada ainda em preços bem descontados, assim como o Neo Grid, que também se encontra em preços extremamente deprimidos. Eu não vejo racional para vários ativos do portfólio, esses daqui chamam mais atenção nesse momento. Lembrando sempre, não trago a pessoa amada, mas estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, só ir lá falar comigo. Vale lembrar também que quem aprende a pensar bolsa opera com o maior detalhe e agradeço profundamente se a galera divulgar o canal para a gente poder levar isso aqui para frente mais forte. Valeu galera, beijão!